Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é uma tag, e é a tag viciada em séries Eu ando bem viciada em algumas séries, mas eu não curto muito me viciar nas coisas É até uma curiosidade sobre mim, porque se eu tô muito viciada, tipo, numa série, por exemplo Aí eu paro essa série do nada e, tipo, volto a assistir, vamos supor, na semana que vem Ou duas semanas depois, sei lá, eu dou uma parada que é pra eu saber se eu tenho, tipo, um autocontrole Meio bizarro, né? Mas eu faço isso normalmente Mas eu tô viciada numa série agora, inclusive eu tô terminando ela Mas no meio das perguntas eu vou contando pra vocês que série é essa Vamos lá, senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês não vão curtir muito Então primeira pergunta Qual a sua série favorita? Disparado, tipo, com certeza, sem pensar, Game of Thrones Eu amo Game of Thrones, sou a louca Dois, qual série você indica pra todo mundo? Game of Thrones também, com certeza Tipo, se você não assistiu, assista, porque é sensacional, tá? É incrível E a outra que eu indico, se a pessoa, tipo, não curte muito, não quer assistir Ou já assistiu e eu tenho que indicar alguma outra, sei lá, alguém me pergunta É How to Get Away with Murder Que eu também sou apaixonada Eu assisti as duas temporadas em menos de uma semana E eu fiquei o dia, tipo, vários dias inteiros assistindo, tá? Em menos de uma semana eu acabei De tão viciante que era Eu, tipo, queria comer a série, assim Tô brincando Três Qual série tem o melhor figurino? Game of Thrones, com certeza Adoro quando aparece aqueles vestidos, tal Acho show de bola Adoro essas roupas mais antigas e tal Quatro Qual foi a última série que você assistiu? Bom, a última série que eu tô... Que não é que eu assisti, não, né? Tô assistindo agora, tô terminando a sexta temporada Tô correndo pra acabar, tipo, a sétima logo Porque eu sei que agora em fevereiro vai lançar uma nova temporada Que é The Walking Dead Eu tava um pouco resistindo, assim, pra assistir essa série Por medo mesmo, sei lá, de zumbi Sei lá Então eu resisti um pouquinho Mas aí me convenceram E, nossa, tô viciada Inclusive essa semana fiquei um tempinho só assistir Uns dias sem assistir Tô até meio atrasada Porque eu e meu namorado a gente meio que assiste junto Assim, eu moro no interior, ele é em São Paulo Só que vamos supor Ah, eu tô no décimo episódio Ah, tá, eu tô no oitavo Então eu vou correr aqui pra te alcançar Pra gente conversar sobre a série e tal Pra falar o que a gente acha e tudo mais E eu me atrasei, que ele já tá na sétima Mas eu falei Não, eu vou parar um pouco Porque eu tenho que ter autocontrole Eu preciso viver, sabe? Que absurdo, né? Mas eu tô amando E eu acho que eu tô no Décimo segundo episódio da sexta temporada E tô correndo, hein? Daqui a pouco eu vou assistir Quero acabar hoje, a sexta Vamos lá Quinto Quinta pergunta Já ficou triste com o final de alguma série? Olha Eu fico triste toda vez que acabam as temporadas Então Game of Thrones Ano passado É que o ano pra mim parece que não mudou muito Mas tudo bem Então Game of Thrones Quando acabou a temporada E eu, nossa, só faltava chorar De tristeza Porque, nossa, demorava muito Tipo um ano, sei lá Eu até começar a nova temporada Então fiquei super triste E How to Get Away with Murder também Que eu falei que eu acabei em menos de uma semana Eu falei Gente, mas por que que eu fiz isso? E agora? Vou assistir o quê? Até sair a terceira E parece que vai sair hoje na Netflix Então eu tô louca pra assistir Eu espero que seja verdade Que saia hoje Que estarei conectada na Netflix Só esperando a terceira temporada Que é maravilhoso Eu acho que essa terceira temporada promete O que mais? Seis Qual personagem você gostaria de ser? Ai, gente Posso ser a Calice de Game of Thrones? Adoro Eu acho ela top Pra não falar outra coisa Adoro Calice Sete Qual série você tem vontade de assistir? Vontade? Olha Eu não assisti inteira Eu assisti uns pedaços com o meu namorado Mas eu já achei a série sensacional Eu não sei porque até hoje eu não assisti ela inteira Porque eu assisti bastante, sabe? Bastante capítulo Mas eu não assisti inteira Tipo, desde o comecinho Que foi Breaking Bad Que é sensacional Eu sei disso E eu preciso assistir ela inteira Ainda não assisti Oito Qual série você não tem vontade de assistir? Olha, eu não gosto de coisa de terror Então séries de terror assim Eu não curto muito não Eu só tô assistindo The Walking Dead, né? Porque zumbi não existe Meu namorado teve que me convencer disso Mas eu não curto muito essas coisas de terror E também não gostei Eu assisti o primeiro episódio E não dei uma chance pra essa série Porque eu achei meio sem gracinha Que é Once Upon a Time Não achei legal Eu sei que muita gente gosta Mas eu não curti E você já assistiu alguma série Só por assistir? Não Eu acho que não Eu assisto Tipo, se eu gosto mesmo Se eu assisto o primeiro capítulo O segundo Eu vejo que, pô, é legal Aí eu vou até o final Mas é porque eu gosto mesmo Mas se eu não gostar Eu já paro E começo outra Sei lá Eu peço indicação E começo outra Bom, gente Então essa foi a tag Viciada em séries E eu vou taguear vocês Principalmente vocês que gravam vídeo Que eu sei que tem bastante menina Que me acompanha aqui no YouTube E que grava vídeo também Que tem canal Então se você ainda não respondeu essa tag Responda E se você Mesmo que você não grave vídeo Me deixa aqui nos comentários Qual série vocês gostam Qual vocês me recomendam Porque eu tô sempre procurando séries novas Pra assistir Tá? Então é isso Eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esqueça, por favor De clicar em gostei Isso é muito importante pra mim E de se inscrever aqui no canal Vamos ter surpresinha De 3 mil Estamos com 2,700 e pouco inscritos Aqui no canal Quando a gente chegar nos 3 mil Vai ter surpresa Não sei Será que é um sorteio? Não sei Vou jogar no ar Tô brincando Tá? Então vai ter surpresa De 3 mil inscritos Então não deixem de se inscrever Aqui no canal E também não deixem de me seguir Nas redes sociais O meu Instagram É Arroba Barbarabove Snellchat Babibove Babi com dois is E no Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até mais Tchau Tchau